E aí vai aparecendo esses problemas. É porque, cara, isso que você falou, olha assim, tanto que é legal, assim, que você falou, assim, de entender da diabetes, que você falou ali que legal, e é mesmo, né, depois que a gente entende o funcionamento, essa idade crescente, né, a expectativa do indivíduo maior, ninguém, por exemplo, realmente ia ter um grande problema com diabetes, porque morriam muitos jovens. E aí não, provavelmente não desenvolvia. Não é que é uma doença de idoso, mas é um tempo maior para o organismo meio que começar a ter... O organismo começa a parar de funcionar perfeitamente. E por que tem esses diabéticos mais novos? É o pâncreas que não produz a insulina? É uma deficiência do pâncreas deles? É, o pâncreas não produz insulina, geralmente é autoimune. O próprio corpo produz anticorpos que começam a atacar as células do pâncreas e ele não produz insulina. Aí eles dependem exclusivamente de insulina para sobreviver. Mas isso é genético? Ou é alguma doença que você pode desenvolver? É, tem a parte genética, mas assim, toda doença autoimune tem um... Tipo um background genético, mas a gente fala que tem que ter gatilho. Sim. Aí tem vários tipos de gatilho, pode ser infecção na infância. Assim, doença autoimune é uma coisa muito bem compreendida na medicina, ainda não. Nascer, ele não nasce com aquilo. Ou chega... Tem diabetes congênito também, tem diabetes que manifesta desde nenenzinho. E aí é difícil, né? Porque assim, por exemplo, leitamento é livre de demanda, não tem muito uma previsibilidade, né? De alimentação. Porque quem tem diabetes que depende de insulina tem que ter uma vida bem certinha, assim. Que horas você vai comer, a hora de aplicar insulina. Nossa, que triste, cara. É, esse lado também foi uma coisa que me comoveu, né? Assim, por mais que eu gostasse muito dessa... Da questão da fisiologia, né? Acho que foi a primeira doença, assim, que eu vi dentro da medicina, que eu pensei, tipo assim, nossa, é punk, né? É, no... Muito. E aí, uma outra coisa que eu acho interessante também é que não tem receita de bolo. Porque cada paciente vai tratar de um jeito. Cada paciente come uma coisa, acorda no horário, dorme no horário, toma rotina. Então, assim, você tem que conversar muito com o paciente, entender muito a rotina dele. Pra você conseguir tratar bem tratado. Se for tratar todo mundo igual, dá errado. Caramba. Tem casos que a pessoa se torna diabético e depois ela volta, ela se cura do diabete. Tem isso também, não tem? Tem, mas é diabético 2. Porque esse diabético está associado com envelhecimento, principalmente a ganho de peso, na verdade. Se for um diabético 2 de início recente e a pessoa emagrecer, nem precisa voltar ao peso normal. Mas ela perder entre... Pelo menos 7% do peso ela consegue, a gente chama de remitir o diabete. A gente não chama de cura, porque se o peso voltar, o diabete volta junto. O diabete volta junto. Mas pra essas doenças todas, hipertensão, diabetes, todas essas que estão relacionadas com o ganho de peso, se a pessoa emagrece pelo menos 7% do peso, costuma já melhorar. Nossa, é pouco, hein? Eu achei que tinha que perder bem mais. Mas as pessoas têm uma ideia muito errada de tratamento de emagrecimento. Eles acham que a ideia é você virar a Barbie. a Barbie.